A situação econômica tá osso, né? Eu não sou nenhuma especialista na área, mas nesse momento, o que a gente mais escuta é crise econômica. E isso acaba criando um cenário de medo que perpassa por tudo, deixando as pessoas mais estressadas, perdendo o sono e por aí vai. Essa sessão de EFT tem como objetivo trazer mais paz e tranquilidade nesta conjuntura. Vamos lá? Se você não sabe o que é o EFT, sugiro começar pelo vídeo introdutório que está na descrição. Essa sessão foi baseada num trabalho do americano Brad Yates. Eu coloquei o site dele também aqui na descrição. Para você que já sabe como o EFT funciona, é só tomar total responsabilidade pelo seu próprio bem-estar. Lembrando de bater os mesmos pontos e repetir as frases. Vamos começar aqui do lado da mão. Mesmo que as coisas pareçam ruins, eu escolho me amar e aceitar. Mesmo que as coisas pareçam ruins, eu escolho me amar e perdoar. Mesmo que as coisas pareçam ruins, eu escolho me amar e perdoar. Mesmo que as coisas pareçam ruins, eu escolho me amar e perdoar. Mesmo que as coisas pareçam ruins, eu escolho me amar e perdoar. A coisa está meio ruim. A situação está complicada. Mas eu não quero mais ter medo. Não quero mais fazer parte desse ciclo de medo. Eu escolho me amar e perdoar. Mesmo que as coisas pareçam ruim, eu escolho me amar e perdoar. Eu escolho me amar e perdoar. Eu escolho de mim todo esse medo econômico. Todo esse medo e fobia sobre qualquer coisa Eu escolho criar a minha realidade Eu escolho criar uma realidade a partir do amor e pensamentos prósperos Tem gente que diz que a coisa está ruim Mas quanto mais medo eu tenho Pior as coisas vão ficando O medo paralisa O medo enfraquece E talvez toda essa situação traga memórias antigas De outro momento em que as coisas estavam ruins Mas eu escolho me libertar deste velho medo também Removendo o medo e o pavor a nível celular As flores que brotam no chão não estão sentindo medo Elas sabem que a abundância vem de Deus E Deus não está passando por uma crise econômica Esse cenário foi criado pelos seres humanos E pode ser desfeito pelo ser humano Pode ser desfeito na minha vida por mim Por isso eu estou limpando esse medo Removendo todo esse medo a nível celular Me conectando com a abundância Sempre há o suficiente na abundância infinita do universo Apesar de muitas vezes ser difícil acreditar nisso Mas eu escolho agora me conectar com essa abundância Por mais difícil e inusitado que isso seja Mas Carol, eu não deveria estar com medo Parte de mim acredita Que esse medo me ajuda Será que isso é mesmo verdade? Quão inteligente é sentir medo? Eu posso tomar boas decisões sem o medo Eu posso me sentir bem e tomar decisões inteligentes Instaurando dentro do meu corpo essa nova expectativa Cuidar de mim sem ter medo Cuidar de mim sem ter medo Sentindo agora o poder da confiança Lembrando que a abundância está em todas as coisas No ar que respiramos Nas estrelas do céu Nas folhas das árvores Na grama Eu estou redescobrindo a fé da abundância Me conectando com a gratidão E todas as coisas boas E todas as coisas boas que eu sei que existem Sentindo essa nova força na minha pele Sabendo sim que eu posso criar coisas incríveis na minha vida Instaurando essa nova programação Me conectando com a abundância Me conectando com a abundância Me conectando com a gratidão Apreciando as coisas boas da vida E me conectando com a abundância E me permitindo sentir muito bem Em corpo, mente e espírito Respire profundamente Obrigada por você ter chegado até aqui E escolher colocar o seu bem-estar como prioridade na sua vida Isso faz muita diferença Ah, e se você curte o meu trabalho Que tal se inscrever no canal Compartilhar, curtir um vídeo Isso me ajuda e me motiva E se você deixar um recadinho aqui nos comentários Eu respondo Eu sou daquelas que responde E lembre-se do mais importante Compartilhe a sua luz O universo agradece E se você quiser